Oi gente do canal CachoCodes, como é que vocês estão? Estão bem? Eu tô aqui pra fazer mais uma gameplay de Valorant Esse mapa, Jesus, é porque a gente caiu lá em C-Box, então Vai ficar meio difícil porque esse mapa é totalmente vertical, né? Então, de certa forma não tem pixel pra dar H-S, exato Só se você gravar algum bagulho aí, sim, que como? Mas, tô aqui sozinho mesmo, então não tem tanta diferença, sim Eu vou pegar o que meu time quiser, entendeu? O que meu time estiver precisando Ok, ok Acho que eles querem que eu pegue 6, porque Pega Sova ou Cypher Vai ser melhor, por causa que aí a gente vai ter visão Cypher nem tanto, mas Sova, moleque Lembeza Acho que eu vou só curar a Sky, porque a Sky tem cura geral Mas ela não se cura, então Sempre que um cara tiver Sky Tipo, monta um time assim, ó Que nem o nosso Pô, tá bom? Esse Sova parece familiar O que eu tô falando? Claro que parece O que parece isso, né? Tudo bem Tudo ótimo, tudo bem Vou abrir junto com vocês, Sky Fica aqui no... No turner É porque você não tem cura pra vocês Tem cura pros outros Então, vou só te curar Falar logo pro cara, né? Bem aqui Safe, safe Esse vídeo aqui vai dar uma merda Pô, mano, o cara em ela jogando Gente, não faça isso, tá? Só vou deixar bem claro Bem aqui Ah, mano Vai ser pra lá Vai ser pra lá Levei a rede A CG tá no mesmo canto Que a Razer Onde eu matei a Razer Boa Inimigo à vista Resta um inimigo Chiquei, ela não tá errado Como é que tá aqui? Calma Ela ali no canto Eu tava pra resistir Boa, fake Arma aqui Achei que era nosso surro Nenhum dos meus trecos deu pau ainda Fora comemorar Pô, deixa eu abaixar o áudio deles Que tá muito alto, mano Arma, aqui Merda Essa clássica é bonitona, né? Nossa, mano Tá muito alto Quase que isso Vocês que estão ouvindo direito Assim, sabe? Mas, mano... Não vai passar, não Vai ter que ir Vai ter que ir Vai ter que ir Vai ter que ir Espalha Pra todos Aqui Se você tá passando nessa gameplay aqui Deixa seu like Então, muito esquece que é Até que bem difícil jogar Seja Admiro quem joga, hein Só falando Nossa senhora Porque se os caras passarem Vai ter que passar no meio Ele fumou o cara aqui Subiu no... Em cima Em cima Dudu Cai Se eu te curo Você me cura Te curando Tem mais um Homem tava em cima Dudu Homem morto Nossa, só peito nervoso, mano, cê é louco, não sei se tem nenhum HS no cara, tem mais não, o cara deve estar perto da base deles, sei lá, só não morre, ó, sem entrega, plantando, plantando, spike plantada, ó, ele vai aparecer aqui, ó, quase que ela me cega, resta um ínimo, a gente conseguiu, ó, ó, tô alcançando, véi, vou tentar ficar em primeira nessa partida, na moral, que nas outras eu acho que eu fiquei só em último, em último não, desculpa, em uma eu fiquei em primeiro e na outra eu fiquei... Ah, gente, eu tô falando das partidas do canal, então, se eles me encontram na partida, não vá achando que eu sou bom, tá, o cara é bronze, é isso sim, bom, 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 aí, bom, Irmou o cara e meio de novo? Revelando Arya Fenix meia, vai ser A pra ver não Achei que era B Achei que era B Um aqui, um, um aí junto com ele, dois Um, 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 um Deixa eu chegar selva Ai, ta plantando ai Fenix, tem cura ou está agredindo? o que tá estourando aquele homem pode ser um pesadelo mas eu nunca tive medo do escuro como eu fui dronei pô joguei uma flecha B tá ligado aqui meio não tinha nenhum céu que normalmente eles vêm e tu rujou aí na B não tinha mais nem ai foi mal não forçar nada não eu ia forçar mas não tenho eu ia forçar junto com o fogo B não desculpa é meio cuidado rapaziada não fizeram nada no meio Smoke B B Pá tem medo Skype ponte é B nice passou o duto passou o duto pra você homem deles já foi tem duto cuidado tem duto nice meu querido dropa dropa seu r8 aí Sky atrai o duto localizando dropa seu r8 Sky please valeu vai dar sorte tem fé tem fé na moral cê morreu o cara vai passar na minha mira vai tomar não gosto muito de costas porque pode ter um cara marcando lá aí a gente pega o cara do pulo também do pulo não né eles pegam o pulo tá achando essa gameplay meio esquisita gente não tô conseguindo me desenvolver muito bem tô meio fadinho vai irmão vai dar muito tempo não guarda 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 então mete pedra aí só guardar vamos guardar não existe fuga resta um inimigo cabeça fria até vencer vou puxar a W pessoa quer ficar no duto vou lá tentar pescar um cara aqui não tá dando muito certo nossa aqui tá me acertar tá muito baixa gente é já decidi de patente não desculpa é protejam nossa terra natal não aqui não pera aí nossa tô piorando a situação pênix dá a cara aí cuidar tem sim dardo de choque recarregando inimigo avistado localizando não sei se passou aí não isso pai cuidado removido vou dronar vou dronar protege se encargas ia ter que lançar mais um gelinho isso aqui tem um ali resta um inimigo spike aqui spike aqui lá vai casa revelando área restam 30 segundos dá a cara pra mim Sky te furando tem que curar ela tem que curar ela nossa roubei eles isso achou aí não não recarregando daqui 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 que bala mas que balinha certeira nossa ai que bom não estão nem perto mas que da hora você aceitar uma barinha assim de vez em quando gente por favor recarregando se vocês estão gostando seu vizinho também pode gostar então ó pelo amor de deus compartilha o canal pro seu vizinho pro seu amigo pro seu cachorro pro seu papagaio vai que você tem né eu vou sair o pano aqui não pode avançar vai se mexendo quando você jogar umas partidas tá ligado tudo bem nos jogos revelando área nada aqui mano pode passar não 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 duto duto cuidado duto ai o rio espai que plantada Inimigo à vista, bem aqui. Bem aqui. Cobertura, caminho. Sombras viajando. O homem sumiu, véi. Localizando. Você não matará meus aliados. Vai, fogo! Último jogador forte. Nossa, mano. Foi horrível, gente. Mas vou lásar por causa das minhas paradas. Se tem. Deixa eu... Você quase me pega na última. Mas era o único jeito, mano. Na minha posição. Quando for assim, Sky, só banga e sai, tá ligado? Então, hora de explodir. E pinga muito. Não, só banga e sai e pinga, pinga. Que a gente vai saber, entendeu? Tem alguém carregando e andando. Tem um monte de inimigo. Você lutou bem. Aqui! Tem um aí. Ah, mano! Null! Nossa! Vai vir um pelo meio. É, meu time tá... Ali! Passou a meia. Resta um inimigo. Nice! Pegou. Ficam em cada bomba e o meio. É, fica um meio. É, fica um em cada bomba e o meio. Só isso. Nossa, nossa, a raise ela não sabe ficar no shift. Só que a no rock. Resta um 30 segundos. Plantando B. Plantando B. Spike plantada. Pega ele aí, Sky. Não acertei ele não vai ficar. Correu pro CT aí, eu rei. Vindo pro CT aí. Pra CT aí. Nice! Ah, não vê esse Skype aí. Não trabalha em escribo. Acho que é o Skype que ela procurando. O homem bugou, mano. Como assim? Como assim? Ele tá na U. Amo explosão. Ahn? Arcos e flechas são antiquados. Como assim? Mas às vezes tradição é a melhor saída. Tá ligado? Quando você... Quando o homem tá lutando, ele vira meio que um fantasma. Aí ele tava assim pra mim. Pra mim ele tá normal. Pra mim ele tá... Tá saudade. Não vai trocar pra mim não? Preciso de entrega. Obrigado. Aí sim, homem. Valeu, brigadão. Localizando. Parede erguida. Vixe o passaduto. Tem dois X-Key. Só recua e eles vão ficar marcando. Lá vai Falcão. Dardo de choque. Vem lá. É aí eles foram em direção a A. Vou dronar aí. Então B. Tiraram. Tem um aí. Tem dois. Vem aqui. Se vai ter aqui. Oh não! Vai, tá aqui. Vai, tá aqui. Vai, tá aqui. Essa bala não era pra mim, velho. Não protegeu, porra. Nossa. É aí? E se eu não continue a defesa? É a, né? Restam 30 segundos. Restam um inimigo. Tem um calafrio assim. Calma, calma, calma. 38 e 10. Vai não, caramba. Se hoje a sua mira estiver ruim, não se preocupe. Tem outros jeitos de ajudar. Não entendei ninguém, mano. Não entendei ninguém. Só minha barreira que sofreu dano. 22 ainda. Foi um tirinho. Vai tudo. Bora lá. A gente ainda tá ganhando isso aqui, mano. Não entendo como. Mas tô... Tô bem. Tô bem. Esse... O... 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 O da partida ali. Mas tudo bem. Tirei a cara Sky. Bando e sai. Tô virando já, pra B. Também, tá bem. revelando aria inimigo abatido spike plantada que eu perdi e aí e aí e aí e aí tá aí tá no outro dos dois tá aí o jogador vivo a mano é essa partida que tava pegado 78 granada o único que tá assim jogando bem é a sky velho de resta a gente tá passando só a fome da fome tá ligado tá aquela game play um não né tá cansado pra acabar com esse jogo aqui e eu falei nunca antes fiz avanço de 6 homem morto muito bom avanço de seja da bom localizando na moral você morreu o fênix está abrindo o b em cima do doutor plantar no b caraca essa partida aqui tá bonzinho fala tudo mais uma luta começamos do zero deixando o passado pra trás ou se também tem esse defeito agora não que acho que eles vão saber em é também tô achando em muito obrigado pela dica lançar uma flecha ali que aqui é batendo avançado ok e guardar o muro valeu é gente também tem esse defeito tipo tá com 24 pode tá com um 24 vocês não compram tá ligado valeu pai aí eu compro pra lá mas tô bom revelando área estão aqui e aí tá aí pareda aí tá plantada e se matar dois para ter resto achei que apareceu um morreu o jogador o jogador a gente vai perder Última rodada deste tempo. Eu falei que ia ficar em primeiro, não é só. Alguém tem a vandal saqueador? Pega aí pra mim. Ó, meu. Ah, como? Acho que eu vou gastar a parede, tá? E aí, não tô aí mais, não. Roubaram minha posição. Atrás, cara. É. Era pra eu falar, não quero gastar a parede. Nossa. Não existe fuga! Cai fora! Sua missão não acabou! Ah, Manu! Último jogador vivo! Foi mal o homem. Nossa. Esse cara é chato, hein? Spike plantada. Isso aí é bom. Isso aí é um espirinho. Troca de lados. Mano, eu vou fazer merda, mas... Eu não vou comprar gelo. E vou só... Arma aqui! Vou fazer uma parede meio que tipo... É... Vamos supor. Se eu não tivesse isso daqui, eu faria uma parede aqui, ó. E subiria pra ver o que tem no céu, entendeu? Vou fazer esses pixels. Não dá pra fugir, ó. Ou, vão acabar com essa partida, mano. Esses caras são muito chatos, leite. Broca! Lutem! Interessante. É, era pra Sky te curar, mas tudo bem. Inimigo arriscado. Boa! 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 Cobertura da vida! Ah, mano! Defende aí! Último jogador vivo! Caraca! Nossa! Caraca, velho! é muita merda se vamos lutar mais uma vez como diz o eco o chute mesmo aqui ó só entra nesse aqui e bora direto pra só contar para ganhar gol não mano putz faz se quiser a gente só quer o poder de plantar vem só o dinheiro só vai falcão peguei entre entra sem travar um ao outro lá vai falcão quem tá com a spike mano eu o que vocês foi no túnel em cima e eu cliquei com o tempo você entende o que elas fazem mas falou o túnel aqui eu sei que eu matei o meu tirei uma arma dele mano meu time eu acho que ele é eles são só um pouco eles não escutam mas acho que é só um pouquinho assim a hora de tocar um recuo mano olha se não tem avançado tem 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 cadê o plant é é a a a a e a a e a a a Último jogador vivo Eu tento se comer lá Vamos Entender a tática É só confundir os caras O cara fica bem ridinho Aí tipo O homem O homem Ele falou pra Certeza E não tá errado Sempre que você morrer você fala onde tá os caras ou pinga Você não souber o nome Você abre o mapa já no capsblock Ou no M Aí você pinga Você não souber o nome Uma tática básica Ela vai avançar Ele tá avançado aqui Tem ninguém não Nossa Tem um desinsertinho aqui Caraca Não sabia disso Ajuda aqui Recarregando Melhor 6BR Sacanagem Tá Tá fazendo os pixels certinho Gente Defusão dentro do bom Aí Céu Marca céu Localizando É isso Tamo jogando certinho Mano Que isso Deixa eu imitar Arma Aqui Arma Aqui A Raiz Ela não vai dropar Mano Pra esse pai Valeu Barça É Eu perguntei o seu nome Ah mano O cara fez parede pra Raiz Atrás dele Na moral Você morreu Ah não Não era parede não Era bagulho Do Tudo bem Tudo bem né Mas gente Essa partida aqui Tá pegada Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho De notificação Acho que é uma das piores Partidas que eu joguei Tipo Piores Pra Dar resultado Nossa senhora O homem dos caras Não precisa nem Gastar Ai meu deus Seria mais inteligente Ele lutar No No TR Ficar numa caixinha Aqui Nessa Caixa aqui E esperar os caras Ir pro outro canto Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vocês querem tentar A tática Pra tentar dar certo Ali Debaixo Aqui Eu não vou debaixo Não Tô de doido Então tá Vamos aqui mesmo Não Deixa Deixa Cobertura Acabou Lá vai Falcão Recarregado É Fala Nossa Eu tô com Um espírito de raze Pra ver se tá Tudo certo Não existe Fuga Cara que Smoked Yes Na minha mente A ulti tava mais pra esquerda O bagulho foi Perto Do Container Mano Voltava Tava Tudo Long Se abre Se prepara Vamos voltar Vou achá-los Vou achá-los Saiu daí A volta Três 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 Ai meu deus É Não tem como Nossa senhora Esperem até que apareçam no meu sonário É aí que atacamos Os caras russas não sabem nem pra onde E ainda dá certo Ah Ah Raze caiu Maravilhoso Maravilhoso Isso Ai meu deus Cara essa partida aqui tá impossível Passa Confiem na minha cura Confiem na minha cura Confiem na minha cura E aí E aí E aí Olha isso mano, o cara vai estar lá Ai que beleza, menos um atacando Essa partida aqui, fomos de F Tudo perdido, tem o resto mano, se alguém morrer Sky pega o ponto de útil na base Aqui Vamos Já achei que eu ia tomar dano de primeira Sombras viajando Atrás deles Atrás deles Então o cara era bom mesmo Vitória dos defensores Só sobrou F Ah time Pô isso daqui foi meio ruim Mas como prometido Fiquei em primeiro Duas vezes em primeiro Isso aqui é raridade Isso aqui é raridade Meu Deus Vou botar até aqui no placar AM Isso aqui ó Não existe isso aqui em uma partida Agora que eu vou terminar o vídeo O cara Beleza Ó Mas Eu só cumpri minha promessa Não falei que eu ia ganhar Por mais que eu queria muito ganhar Mas tudo bem Se você gostou do vídeo Por favor Compartilha Curte né Principalmente E Se inscreve no canal E ative o sininho de notificação Porque tá tendo vídeo aqui Nesse canal Todo dia É nóis Troca Tchau